com a recuperação da natureza e com o Rio Beraba. E agora está na luta contra o novo coronavírus. Grupo Agronele, saúde e segurança em primeiro lugar. Conheça a nossa história acessando o site WWW ponto Agronele ponto com ponto BR. Rádio JM, informação de primeira, aqui você tem notícias em primeira mão, muita informação, plantão policial, mercado de trabalho, notícia, informação, sempre do seu lado. Rádio JM, notícias é JM, educação JM, informação de primeira, opinião. JM, informação, JM, serviço, JM, a história, em qualquer lugar, informação de primeira. Rádio JM, política é JM, esporte, JM, informação de primeira. Rádio JM, serviços, Rádio JM, Opinião JM, opinião JM, Rádio JM. Bingo do Jota. Oferecimento. Parque dos Dinossauros, o paraíso de chakras que sua família sonha. Está na Jota Júnior Imobiliária. Segurança para você e para sua família. Realize o teste do Covid-19 no drive-thru da AMO. Ligue três 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 quatro trinta e cinco zero zero. Alô, galera, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Pingo do Jota hoje, quinta-feira, vinte e oito de abril de dois mil e vinte e dois. Bom dia, Lídia! Bom dia, Janário! Bom dia a todos! Lídia, além de nova JM Magazine na praça, já está nas bancas, né? Já, já está nas bancas. Hoje eu estou nas bancas. Vou mostrar aqui, ó. Mostra aí a JM Magazine. Aqui do jeito, onde eu tô, tá dando pra ver? Tá? Vamos lá, tá bacana, aí, olha aí, ó, já veio com sucesso aí. É, é o que marca a JM Magazine, né? Ó o sucesso. Olha, Janário, ontem até me surpreendeu, porque foi a comemoração dos vinte anos da revista. Os vinte anos. Então, realmente foi uma noite diferenciada, né? E nós tínhamos lá presidentes de entidades de classe, lideranças de todos os setores e todos prestigiando também a Alessandra, Alessandra Camargos, que é a capa da JM Magazine, que está chegando agora, número setenta e cinco, é uma capa muito emblemática. A Alessandra, além de ser proprietária da clínica Vacinar, ela é também diretora da CDL, né? Uma mulher muito bonita, muito atuante, uma empresária muito bem sucedida e também uma pessoa muito querida na na sociedade e acho que acertamos a mão. A capa realmente ficou muito bonita, modéstia à parte, porque a ideia foi do Alex Maia, nosso designer gráfico. Alex Maia, que ontem não teve como comparecer, porque ficou preso lá na Câmara, porque trabalha como cinegrafista lá também. Ontem a sessão da Câmara foi até meia-noite quase. Pois é, como é que foi a sessão lá ontem, Janárcio? Foi porque ontem foi o presidente da Coagra, né? E os vereadores cobraram muitas explicações dele lá, viu, Lídia? Muitas explicações. O que aconteceu? Me conta. Não, é questão do Alfredo Freire e tal, eu também não acompanhei, né? Eu estava lá no lançamento da JM Magazine, mas o pessoal segurou o relato e sabatinou bastante. Olha, a Rochelle me mandou um WhatsApp dizendo, olha, eu estou saindo da Câmara agora, na meia-noite e meia. Era exatamente isso. Na hora que ela me mandou, se desculpando pela ausência, mas dizendo que a reunião se estendeu além do esperado e que acabou impedindo... Mas muito além do esperado. É, muito além. Então, eu imagino que deve ter sido uma reunião quentíssima. Os vereadores expuseram lá, nos trechos que eu acompanhei, expuseram muitas demandas de família, mesmo, que que tem tido dificuldade no atendimento lá na Coagra. Teve a questão lá do Alfredo Freire 4, né? Uma série de... E até mesmo a ausência de programas habitacionais locais, né? Em outras épocas mesmo, não tendo os programas habitacionais federais, como Minha Casa Minha Vida, esse caso é verde e amarela. A Coagra já promoveu programas locais. Programas locais, regularizações, né? Coisa que tá sendo feito nesse governo, mas ainda está assim, um pouco tímido, mas pelo menos tem alguma atividade, né? Agora a gente vê que hoje a Coagra tem muitos policiais, né? Atuando lá, ex-policiais, policiais aposentados, policiais federais, etc. Mas parece que as coisas não tão andando como a gente gostaria de ver. E aí com isso, a Câmara quase que não esteve lá representada ontem no lançamento, né? Exatamente. Os assessores parlamentares é que foram representando alguns dos vereadores, infelizmente. Agora, ô Genério, sabe o que me chamou muita atenção ontem? Quando nós fomos comemorar, subir ao palco pra falar a respeito do sucesso da JPMagazine... Você me desculpa, porque eu não... Genério, pra gente, eu quero contar pra vocês que o Genério tava lá no fundo do salão tomando cerveja. Eu chamei Genário, Genário. Eu tava fazendo social. E ele não ouviu, ô, mas eu vou te falar, viu? Vai gostar de uma cerveja. E ontem era império, uma cerveja boa, né? Eu não estava ainda tomando cerveja, eu estava na conversa. Eu acho que eu gosto mais da conversa do que da cerveja. Mas entre outras coisas, eu chamei ao palco todos os colaboradores da revista que estavam lá presentes, porque alguns não puderam ir, como foi o caso da Rafa Massa, que estava de plantão ontem no online. E aí acabou que não pôde ir, o Alex Maia também, que não pôde ir, porque estava lá na Câmara. Enfim, uma série de colaboradores que, infelizmente, não estavam presentes. Mas os outros que estavam lá, eu aproveitei a oportunidade pra dizer que o sucesso da JPMagazine se deve, principalmente, à união dessa equipe, ao trabalho feito em conjunto, ao trabalho feito em grupo. Trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo, realmente, é um trabalho em equipe. E chamei a responsabilidade de todas aquelas lideranças que estavam ali pra unir as forças a favor de Uberaba, como fez passos pra levar a Heineken. E aí, a hora que acabou, um dos convidados, né, me chamou e falou, olha, eu acho que tá certo, nós temos realmente que dar as mãos, mas nós não podemos deixar que o governo municipal desanime. Eu falei, eu concordo, ele não pode desanimar. Pelo contrário, isso aí tem que ser uma lição pra que outras, em outras empreitadas, em outras oportunidades, faça diferente do que foi feito dessa vez. Não é questão que nós estamos querendo apedrejar, querendo desanimar, querendo derrubar a governo, nada disso. Mas eu acho que a gente aprende com os erros. E é isso que nós temos que aprender a partir de agora, né? Ver que nós fizemos, tentamos fazer um jogo individual e não deu certo. Vamos tentar fazer na próxima vez um jogo de equipe, um jogo de coletividade. Vamos convidar para as próximas empreitadas todos aqueles atores que podem atuar na conquista de desenvolvimento pro Uberaba, de ações que possam reverter em benefício da coletividade e não apenas de um governo, né? Acho que nós temos que começar a enxergar as coisas de um outro prisma. Aí a pessoa falou, eu acho que por esse aspecto tem razão. É, aquilo que nós falamos ontem, né? Ninguém está aqui para pedrejar a prefeita, ninguém está aqui para esculhambar com o governo, não é esse o objetivo, pelo contrário. Mas nós temos que mostrar que outras ações foram bem-sucedidas porque foram feitas de uma forma diferente daquela que nós estamos fazendo aqui. É isso que precisa ficar claro. Nós queremos abrir os olhos, queremos dar as mãos e queremos fazer diferente, não repetir o erro que foi feito dessa vez. É o que falamos ontem, que sirva de lição. Que sirva de lição. Que sirva de lição, sem dúvida. E agora, par na virada, vamos começar tudo de novo, vamos tentar outras conquistas, vamos virar esse jogo, é o que a gente espera que seja feito a partir desse momento, né? Deixar ninguém no chão, ninguém aborrecido. Ontem a prefeita nem foi lá, eu até acredito que ela não tenha ido por conta exatamente dos nossos comentários aqui na rádio. Não creio, eu creio que até, em virtude, ontem ela teve uma mexida também no governo. Não, mas eu soube dela no outro evento, numa outra festinha, né? Então, na outra festinha. Sentimos falta dela. Sentimos falta dela, então quer dizer, ela não tinha outra agenda, assim, né? Eu acho que uma revista que está há 20 anos no mercado, merecia dela pelo menos um aperto de mão, né? Afinal de contas, não é qualquer dia que uma cidade como Uberaba, tem uma empresa de comunicação fazendo 20 anos, outra fazendo 50 anos, como é o caso das empresas do grupo JTM de comunicação. É um case de sucesso, já exportado daqui para várias outras cidades brasileiras, como é o caso da JTM Magazine, né? Nós já inspiramos vários outros projetos pelo país afora, já fui convidada há anos atrás, para participar da construção de projetos de revistas semelhantes à nossa em cidades do interior de São Paulo, em cidades do interior do Paraná, de Goiás. Passos não tem uma revista dessa, tem? Não, acho que não, mas tem um bom jornal lá, viu, Janário? Tem um jornal Folha da Manhã, um jornal de tirar o chapéu, espetacular, viu? Eu te falo isso com conhecimento de causa. Então, eu acho que pelo menos um aperto de mão, nós merecíamos ontem, por parte da prefeita, independentemente das nossas colocações a respeito da Haneke. Mesmo porque nós preservamos muita prefeita, hora nenhuma que nós colocamos que a prefeita... Errou. Errou. Em hora nenhuma. A gente observa o seguinte, houve a falta da União, eu acho que tudo aí conspirou para que o resultado não fosse positivo, mas, hora nenhuma, nós falamos, a prefeita errou nisso, não. Eu acho que o secretário poderia ter tido um empenho maior, poderia ter agregado mais, poderia ter trazido mais pessoas para o lado dele, para ajudar, não levou. E faltou aquela questão, né, que a gente falou aqui, da sedução, né? Da sedução da empresa. Simpatia, salve, 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 simpatia, vamos comer um monte de queijo junto, vamos verzinho. Buscar realmente, estabelecer uma relação íntima com o empresário. E me parece, pelo que eu vi lá na solenidade, me parece que o presidente da Hanekela é uma pessoa muito acessível. Parece que estava lá muito descontraído, muito tranquilo. Tranquilo, exatamente. Então, eu acho que faltou realmente ali uma pessoa que pudesse fazer essa interrupção boa. Eu vou vestir a camisa de Uberaba, assim, com amor. Igual a gente tem por essa cidade, né? Aquela pegada, aquela coisa assim de, nós vamos. Ontem eu estava escutando à tarde, no JM News 2, que foi um excelente sacada da G. Alves, nossa colega, entrevistando o prefeito Diego Oliveira, que é do União Brasil, ele é o prefeito de Passos. E ele falando, a gente falou assim, o que o senhor atribui a vitória de Passos nessa disputa? Ele falou, olha, porque toda a comunidade sonhou o meu sonho. Nós sonhamos juntos e nós acreditamos naquilo e fomos pra cima, com toda a gana. Nós queríamos a Haneke aqui de qualquer jeito. E aí nós fizemos o impossível pra conseguir esse investimento. E deu certo. Eu acho que faltou isso, sabe? Essa mobilização, essa vontade, sabe? Esse sangue correndo nas veias com muito fervor pra gente poder, de fato, trazer essa fábrica pro Uberá. Porque mandar dados técnicos, fazer reuniões técnicas, isso aí qualquer um faz. Esse é o elementar. Isso é o elementar. Agora, trazer, seduzir, empolgar, mostrar que nós queremos, isso aí realmente deixou a desejar. O princípio do marketing, o princípio chama-se diferencial. Você tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. Se não faz diferente, o mercado tá aí pra todo mundo. A mesma coisa. Então, tem que fazer diferente. E isso daí não foi feito. Nós temos aí o trecho aí, vamos ouvir pelo menos um trecho da entrevista do prefeito de partos daqui a pouquinho. Eu acho, e nós já tivemos momentos aqui em que a sociedade, essa, aquela questão da mosaic, por exemplo. Foi um momento em que houve realmente o empenho, as pessoas se mobilizaram, todo mundo quis trazer, manter aqui a logística da mosaic, o cérebro da mosaic, né? E tá lá, funcionando e tal. Tem gente até que fala assim, olha, mas a mosaic veio e demitiu muita gente e tal. Mas... Contratou muita gente também. Contratou muita gente também. Isso precisa ser isso, né? A empresa é assim, né? Alguns setores automatiza ali, pega e tira o funcionário, vai mudando o tipo de mão de obra. A gente lembra, não sei se vocês ainda se lembram, né? Claro que lembra. A cana-de-açúcar era cortada lá na folha. No facão, né? No facão. Então, né? Chegava a época da colheita da cana-de-açúcar. Dos boias frias? Tinha os boias frias lá. Hoje não tem mais. Não, hoje é tudo mecanizado. Aquele, o operador de máquina que trabalha dentro de uma máquina com ar-condicionado. Se ele quiser ir de terno e gravata, ele fica ali dentro, legal. Pois é, tudo automatizado, né? Tudo mudou muito, né? Agora, sabe, eu achei muito interessante a fala do Diego Oliveira, porque ele é um sujeito assim, simples. Ele não estava cantando Vitória, ele não estava esnobando as outras que ficaram, os outros 821 municípios que ficaram chupando o dedo, né? Ele não, ele falou com tranquilidade. Aliás, o presidente da RAN, que ele agradeceu, falou, queremos agradecer que as mais de 200 cidades que se manifestaram, né? Pra nos acolher. legal. Agora, depois eu quero, depois que ele falar, eu quero comentar do Zema. Tá, aí vamos falar do Zema. Aí nós vamos falar do Zema. Vamos falar do Zema. Vamos lá, vamos ouvir o prefeito. A primeira pergunta que eu fiz para o diretor, dispensando a RAN, foi o seguinte, existe interferência política? Ele definiu que não. A partir daquele momento, eu vou ter crença na empresa e nós começamos a trabalhar firme com isso. Porque você sabe que tem interferência política e acaba que fica um pouco real, né? Principalmente pra nós, as cidades menores. Mas foi um trabalho com muita dedicação da equipe, muito, muita dedicação e um monte de esforços. Eu nunca vi uma cidade unida em torno de um projeto, como passo ficou, todos os nossos vereadores, queriam ser aqueles que comandam os nossos ideais, queriam ser aqueles que estão em pensamento um pouco antagônico, né? A nossa administração. Mas todos se uniram em torno de um propósito e nós fomos pra cima. Trabalhamos muito, não medimos esforços, montamos uma equipe altamente qualificada e, principalmente, além de qualificação, uma equipe totalmente remando pra frente, né? De acordo com aquilo que nós pensávamos. Uma coisa importante aqui é que a equipe sonhou comigo, né? Prefeito, claro que esse mérito a gente não leva sozinho, é uma equipe. E a partir do momento que eu sonhei com isso, eles acreditaram no meu sonho, sonhou junto comigo e hoje é uma realidade, a rainha que tá em Passos. Aí, né? Prefeito lá de Passos. Lídia, mas e o governador? O governador, eu sinto que o governador... Ah, mas eu vou te falar. Peraí, na fala dele lá, ele comprovou que ele mentiu pra gente. Ô, Gennaro, ficou muito evidente que eu, que ele tava, tava falando pros cotovelo, né? Jogando conversa ao vento, né? Porque ele tava lá... Aí depois a gente coloca o nariz de Pinóquio, ele acha ruim. Pois é. Agora, ô, Gennaro, eu achei muito engraçado, porque ele apareceu lá no vídeo, né? Que o prefeito postou nas redes sociais, falando lá com o presidente da Rain, que aí falou, ô, nós estamos aqui com o nosso governador também, comendo pão de queijo, bebendo cerveja, né? Aliás, eu nem sei se era cerveja, se era café, se era água, o que que era, mas ele tava bebendo alguma coisa lá. E aí... Ele tem cara que não gosta de cerveja não, Lídia. É... Acho que quem não gosta é de nós, isso sim. É... Ele tem... Ele não tem aquela cara assim, como o nosso amigo André Sardal falou, conformadão mesmo. Conformadão, né? Mas o que eu achei interessante foi ele falar lá, assim, que ele não se posicionou em favor de nenhuma cidade. Que ele defendeu o investimento em Minas. E ele falou, repetiu, falou assim, eu defendei... Não, não me posicionei em favor de nenhuma cidade. Deixei a Heineken decidir tranquilamente. Exatamente. Então, aquilo que ele falou aqui... Era mentira. Sentado no nosso estúdio aqui, era mentira. É. Eu falei, ele falou, que tinha dito ao presidente... Ele teve de mim... E que ele tinha falado, presidente da Heineken, que sou sobre o Beraba. É. Que é a segunda cidade dele. Aqui ele aprendeu a andar de bicicleta. Pois é. E aí agora as máscaras vão caindo, né? O tempo vai passando e as máscaras vão caindo, né, Janari? Agora, eu também achei que ficou feio naquela, naquele vídeo, né? O procurador-geral de justiça de Minas aparecer com um copo de cerveja na mão. Mas tudo bem, eu acho que faz parte, né? Era um momento de comemoração, ele tava ali como convidado, ganhando um terreno maravilhoso pra construir a sede do Ministério Público lá em Paço. E olha, eu tirei o chapéu pro prefeito lá de Paço. Tirei meu chapéu. Um sujeito, ele falou, bacana. Foi um sujeito, assim, que me empolgou. Se eu tivesse um investimento a fazer, eu te juro que eu ia fazer um investimento lá em Paço, porque eu fiquei empolgada com ele, o jeito que ele fala te cativa, te motiva, te conquista. Isso ficou muito legal. Eu gostei demais dele, fiquei fã, não conheci ele pessoalmente, mas pela fala dele, eu vi. Ele falou, olha, se o sujeito quiser trazer aqui, se o deputado pode ser de oposição do que for, se ele quiser trazer aqui um real que seja, eu vou esticar o tapete vermelho pra ele, vou lá tirar foto, vou botar nas minhas redes sociais, vou agradecer publicamente. Tá investindo na nossa cidade, tá trazendo desenvolvimento e eu não vou querer? Claro que eu quero. Então isso aí dá pra gente aquela sensação de pertencimento a uma causa. Ele falou, até os vereadores de oposição se uniram, nós fomos pra cima da Haneke, porque todo mundo foi junto, foi todo mundo junto, de mão dada, independentemente da cor partidária. Lá, na hora da gente brigar, brigamos, mas na hora de unir, tem que unir. Isso eu achei muito legal. Eu gostaria de saber, a senhora tem acompanhado essa questão da Haneke em Minas, há alguma possibilidade dela chegar aqui pelo trem mineiro, às vezes consolidar um polo cervejeiro por aqui, governador? Se depender de mim, sim. A Haneke está aí analisando algumas cidades, o bom é que são todas em Minas, né? Mas eu tenho aqui um carinho especial por Uberaba, né? Se existe na minha vida uma segunda cidade, foi Uberaba, né? Foi aqui que eu aprendi a andar de bicicleta, foi aqui que eu vinha todo final de semana com meu pai, foi aqui que a empresa abriu a primeira filial fora de Araxá, então a nossa ligação com Uberaba é muito grande. E eu já deixei claro para o presidente, se depender de mim, que seja Uberaba. Agora eu não tenho e nem quero criar casa com uma empresa que está investindo tanto em Minas Gerais. Pena que eu... Mentiu! Mentiu. Mentiu. Olha, Lidio Luiz Cláudio Campos está aqui falando assim, eu vi também no vídeo que a cerveja do procurador era sem álcool, era aquela do rótulo em açuzinho. Bom, isso não deu para ver lá não, viu, Luiz Cláudio? Sinto muito, mas eu não fiz lá não, tá? Eu só vi um copinho na mão dele. Bom, mas não vamos aqui mudar um pouco de assunto, porque exatamente no dia em que certamente o governo sofreu um dos maiores desgastes em virtude dessa questão da Haneke, que eu acho até aquilo que nós já colocamos, eu acho que não é puramente culpa da prefeita, né? Eu acho que tem que diferenciar isso, mas a prefeita promove aí uma, a maior mudança do seu primeiro escalão. Generalista da Gênero, eu quero só fazer um um pequeno comentário ainda, só pra gente virar a pára dessa história de Haneke. Tá. O deputado Elton Freitas tem postado diariamente nas redes sociais dele, essas questões relacionadas ao individualismo do governo Elisa, na opinião dele, né? E ontem ele fez, ele cometeu uma injustiça, na minha opinião ele cometeu uma injustiça, porque ele falou que a prefeita convidou várias pessoas de Uberaba pra poder ir lá na receita, é, um encontro com o Bolsonaro e não chamou os deputados daqui, que na hora de pedir dinheiro, vai lá e pede dinheiro pros deputados, mas na hora de convidar para os eventos, não convida. Ora, a história não é bem essa, a prefeita como todo mundo sabe, pegou, foi uma carona nessa ida da comitiva da ABCZ para a audiência com o presidente da república. Não foi a prefeita que capitaneou essa comitiva, pelo contrário, quem capitaneou a comitiva foi o presidente da ABCZ, o Rivaldo Machado Borges, que foi lá por uma audiência orquestrada pelo ministro Marcos Montes. Então não foi a prefeita, vamos dar crédito a quem tem crédito, né? Na realidade, ela não chamou porque ela também estava ali de convidada, ela estava ali pegando uma carona na comitiva do presidente da ABCZ. Então eu achei que foi injusta a posição do deputado Ailton Freitas com todo respeito. Tá certo. Bom, agora... Agora vamos mudar o assunto. Você acha que as mexidas das peças no tabuleiro foram corretas? Como é que você avalia aí essas mudanças que tivemos? Primeiro, vamos explicar pro ouvinte o que aconteceu, né? Ó, ontem já foi publicado no porta-voz, né? A saída da secretária de governo, da secretária de governo, ela foi pra comunicação, pra secretária de comunicação, a Indiara Ferreira, a Seri Camargo, que era da secretária de comunicação, foi para chefe adjunta de gabinete, né? O secretário de administração passou a responder pela secretaria de governo, né? E interino na secretaria de administração, que é o Beethoven Oliveira. Sim. E o ex-vereador Agnaldo Silva assumiu a secretaria de desenvolvimento do agronegócio, no lugar do Zé Geraldo Celani, que passou a ser o adjunto da secretaria de desenvolvimento do agronegócio. Ah, e foi também, trocou também o meio ambiente também. Pois é, essa do meio ambiente é que me causou surpresa, porque o Carlos Delfino não estava entre as mudanças cogitadas. Não, mas o Carlos Delfino, ele já tinha manifestado o interesse de sair por conta dele, né? Ele já tinha falado. Ele já tinha falado, só que não estava prevista a saída dele agora, nessa mini-reforma. Mas aí ela já aproveitou e colocou lá o Edno César da Silveira, que é servidor público estadual, ele atuava lá no IEF, né? Eu não conheço ele também. É, tomara que tenha sucesso lá na pasta do meio ambiente. Agora, o que às vezes ontem também foi uma das coisas que nós estávamos comentando, é o seguinte, que tirou peças que já estavam andando, já estavam certas, já estava dando tudo encaminhado, né? Como é o caso, por exemplo, do Celane, lá no agronegócio. O Celane já estava embalado, é como se você brecasse a 120 por hora, assim, enfiasse o pé no freio lá na 120, aí começa tudo outra vez com outro titular, com outro motorista. E pelo visto, essa foi a mexida mais politizada que teve no processo. Foi a mais politizada e a mais criticada, a que gerou mais conversa, não em razão do titular que está indo para lá, que o Aguinaldo é considerado uma pessoa muito querida. E é uma liderança do setor do agro, né? É uma liderança no agro, ele foi vereador, ele é uma pessoa experiente politicamente, ele é uma pessoa muito querida, né? Pelo menos lá no nosso meio, lá na ASU, onde ele também é diretor, o Aguinaldo é muito querido. E, mas, acontece que a turma já tinha um certo corporativismo em relação ao Celane. Por quê? Porque o Celane é servidor de carreira, o Celane foi escolhido naquela tal lista tríplice pela prefeita, onde apresentaram vários nomes, inclusive um que tinha sido diretor da EMATER, que foi apresentado pelas entidades de classe, na época teve todo aquele mal-estar, e o Celane tinha sido referendado pelas comunidades, pelos pequenos produtores, pelos servidores, e a prefeita optou pelo Celane. Agora, de repente, tira o Celane e coloca o Aguinaldo. Isso trouxe um desconforto grande lá. Politicamente, ele é muito ligado ao atual ministro da Agricultura, o Marcos Montes. Sim, sem dúvida. Mas o Aguinaldo também tem um bom relacionamento, um bom trânsito com o Marcos Montes, viu? Não, com o Marcos Montes. Exato. Eu achei que você estava falando do Celane. Não, não, com o Aguinaldo. O Aguinaldo, sim. O Aguinaldo, ele é ligado diretamente ao ministro. O Aguinaldo é uma pessoa que tem trânsito livre em qualquer lugar. O Aguinaldo é uma pessoa, assim, muito carismática, muito querida, né? Tanto que ontem, muita gente no nosso grupo lá da CU, todo mundo cumprimentando o Aguinaldo, sabe? Desejando sucesso a ele. Você vê, são manifestações espontâneas do pessoal. Foi muito bacana. Mas na equipe trouxe um certo desconforto, porque aí tem que começar os projetos novamente, as negociações com essa história da reforma do mercado municipal novamente. E uma das questões que eu ouvi lá nos comentários é o seguinte, olha, o principal ponto foi essa história do mercado. Porque o Celane não estava conseguindo resolver essa questão, não estava conseguindo convencer o pessoal, os permissionários, não estava conseguindo essa interlocução andar, fazer essa interlocução andar e andar da forma como precisa. Então, isso teria sido o ponto de desgaste dele, pelo que me falaram. Não sei se está certo, se está errado, mas é o que está sendo comentado. É, vamos esperar que o Aguinaldo resolva, né? É, agora quem vai para a administração? Me parece que a própria adjunta vai subir para a administração, mas por enquanto o, ele já foi nomeado, é, no governo. Não, não, o Beethoven já foi. O Beethoven continua interino. Interino, ele foi nomeado como interino na administração. Agora você vê. São duas pastas pesadíssimas. É, o Beethoven, ele se mostra aí agora um super secretário já, né? Pois é, e são duas pastas pesadíssimas. A administração não está conseguindo dar andamento nas licitações. Concentrou tudo, está tudo parado, todo mundo reclamando, que está tudo travado, que as licitações não andam. Agora, sem um titular aí que chega, pá, pá, vamos fazer? Eu não sei não, viu? Agora, com relação à comunicação, a gente sabe que esse era um problema lá do governo da Elisa. E eu acredito que ela está colocando a Indiara na comunicação exatamente para resolver esse problema que ela tem enfrentado, que a Indiara é da profissional da comunicação e eu penso. E vou te falar uma coisa, viu, Olídia? O Beethoven, ele entra agora na secretaria de governo numa situação muito mais confortável do que entrou a Indiara, né? A Indiara, ela conseguiu aí, pelo menos, acalmar os ânimos, estabelecer uma relação eh eh produtiva com a Câmara Municipal, ela eh eh apesar de ter aí algumas divergências sobre isso, mas hoje a prefeita tem uma base lá lá na Câmara. É isso daí foi graça também ao trabalho da Indiara. Exatamente. Eu sou suspeita pra falar porque eu tenho um carinho muito grande pela Indiara, uma amizade, uma amizade sólida e isso daí eh às vezes pode ser confundido como uma pessoa que tá tá milpe, mas não, eu acho a Indiara extremamente competente e ela é uma pessoa extremamente leal. Ela é amiga e amiga de verdade. Então, isso é verdade. São pessoas raras que a gente tem na nossa convivência, né? E eu prezo muito isso, eu prezo muito a Indiara. Eu acho que em qualquer posição que ela for jogar, ela vai jogar bem. Exatamente. Eu acredito que aí ela, a Elisa tenha pensado nisso aí, falou, olha, lá na comunicação agora, você vai lá resolver, você resolveu aqui no governo? É. Agora vai resolver lá, lá na comunicação, né? É com todo respeito a Celi que agora vai responder. É um encanto de pessoa. Também bacana, competente e tudo mais. A gente adora, a gente gosta muito dela também. Talvez não tenha tido ali a a o traquejo pra pra comunicação no serviço público, né? Porque ela é muito competente, nós já trabalhamos juntos em campanhas e tudo mais. Não, não acho que faltou traquejo pra Celi, não, não. Pegou uma bucha danada. Uma bucha, é. Vamos falar. O primeiro ano do governo foi pandemia, que confusão. Foi muito complicado. Foi um ano muito difícil, a Celi carregou isso daí, né? Eu me lembro do Lili. Eu acho que ela até saiu muito bem com todas as dificuldades, das mudanças, de tudo que aconteceu. Tinha decreto, não tem decreto, muda isso, não muda aquilo. Daí no meio do caminho tinha que voltar dois passos, andar mais um. Era aquela confusão. Então eu acho que dentro do que era possível ser feito, com os recursos que ela tinha em mãos, ela desempenhou muito bem o papel dela. Eu me lembro, sabe, que... Agora, é a questão também complicada, né? Guardadas as devidas proporções, né? Da pandemia, com uma, uma, é, uma, um surto, né? Foi na época, foi, foi uma, como é que fala a base? Endemia. Foi uma endemia, né? De dengue, né? Em 2005, exatamente no primeiro ano do governo do Anjos, quando a gente estava lá, a frente da comunicação, e foi realmente um grande desafio, e era muito difícil, porque a gente, desde proliferando pra todo lado, até o prefeito teve dengue, eu tive, todo mundo teve dengue. Mas foi o caso, né? No caso do coronavírus, né? Até a prefeita teve convívio também. Olha, e foi, é, realmente, eu tive, eu fui a Brasília fazer um curso no Ministério da, 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 da saúde, sobre comunicação na época da dengue. Comunicação em tempos de guerra. Exatamente isso, porque é uma, é uma guerra, e essa guerra não acabou até hoje, aí, contra o mosquitinho. Pois é. Nós estamos aí, vivendo. Mas eu, vamos ver como é que vai agora. Janaia, você teve dengue? Eu tive duas dengue. Eu acho que eu devo ser mesmo um caso raro, preciso ser cuidado pela ciência. Eu não tive dengue, não tive covid, eu acho que realmente sou um caso raro, viu? Olha, e a primeira dengue minha, que que é aquilo, vai bater queixo lá dentro. Quem já teve dengue, fala que é pior do que a covid, diz que é um horror. Foi, foi, a minha foi. Os sintomas são terríveis, são terríveis. A minha, tirando o, porque na covid, eu perdi o paladar e o olfato, por alguns, não, algum tempo. E aí foi triste, meu amigo, porque pra tomar vinho sem paladar, é um horror. O sofrimento dele é a cachaça, é o papacate. Meu Deus do céu. Olha, vamos lá, vamos passar aqui, cara, isso, por favor, já tá aqui, ó. Bom dia, me atualiza aí, abraço, você que tem que me atualizar, viu, carinho? Me conta tudo, não esconda nada. Antônio Balbina, bom dia. Ah, o Rodrigo Rodrigues Rodriguinho, bom dia. Madalena Guapo, mandando bom dia. Reginaldo Silva, bom dia. Lídia Genari, parabéns para o nosso USP. É isso aí, Reginaldo. Olha, o Uberaba Esporte, ontem jogou uma bola legal, sabe? Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Fiquei muito feliz. Eu, como torcedor, eu acredito que o Uberaba tem tudo pra subir esse ano. Vamos torcer. Olha o Gaspar Alves. A gente torce por isso, né? O time da cidade, levando o nome da nossa cidade, brilhando lá fora no esporte, pra nós é a glória. Tem um gordinho do outro lado. Independentemente de ser o Uberaba Esporte, ser o Nacional, ser qualquer outro time, mas levando o nome nosso pra pra outras cidades, fazendo bonito, empolgando a galera, isso é muito legal, muito bom. Tem um gordinho do outro lado ali, nacionalista, fica torcendo contra isso. Não, isso é assim mesmo. Gente, você tem noção do que que é isso aqui com relação ao futebol. Aqui tem torcida pra tudo, viu? É Corinthians, é Flamengo, outro é Santista, aí fica um zoando, outro é atleticano, não. É uma tragédia. O Gaspar Alves mandando um bom dia. A Vera Lúcia, bom dia. É o Marco Antônio Figueiredo mandando um bom dia. O Joaquim Leucádio, bom dia. Lidia Janari, amanhã aniversário da minha irmã, Ana Maria Poetiza, que mora em Londres e assiste o programa direto. Ó, amanhã, então cê lembra a gente, viu, Joaquim? Pra gente mandar um abraço pra Ana Maria. Ele fala pra ela ficar assistindo a gente lá em Londres. Olha, a Vera Lúcia, faltou união dos do Estado e do município. A Ima Nunes, mandando um bom dia. O Geraldo Júnior, vamos ver o que que o Geraldo Júnior tá falando. Todo dia ele vem com uma pérola aqui. Olha lá, bom dia, Líndia Janari. Dona Lídia, esperamos que o ocorrido sirva para que os políticos de Ibaraba aprendam o valor de certas amizades. Ontem eu assisti dois vídeos com o governador. Um, ele comendo um pãozinho de queijo e o outro ele dizendo que não deu opinião na escolha da cidade. Ele não sabe mais o que faz, porque fala pra agradar o local em que está. Me deu nojo de ver os vídeos. Aí tive que tomar um chá verde. Chá de boldo, viu, gente? A Lídia está de verde e é protesto, Janari. Não, não, é porque eu realmente não tomou pra verde, eu gosto verde. Não, não, foi pra combinar com a capa da JT Magazine. É, a capa da linda JT Magazine, que tá realmente o máximo, eu adoro essa revista, viu, na verdade pra vocês. Cada, ontem até eu tive uma visita aqui de manhã, né, que foi do presidente Ismar Marão. E aí ele falou assim, senta, fica empolgada quando sai a revista. Falei, nossa, eu fico emocionada. A hora que eu pego um exemplar na mão assim, eu arrepio, me dá uma sensação boa demais. É um filho que tá nascendo, né, um novo filho que a gente foi lá, esperou. E a cada dois, três meses você tem um filho. Olha, eu tô parecendo, tô parecendo um cachorro. A JT Magazine é um sucesso, sem dúvida alguma. O Felipe Henrique, bom dia, Lídia, Janari. Lídia, se o Janari estivesse bebendo Heineken ontem, eu ia puxar a orelha dele. Nunca mais, essa palavra não existe. Essa coisa aí que vocês estão falando, não entra na minha casa, nunca mais quero falar essa palavra. Olha aqui, ontem fiz questão de comprar um fardo de cerveja e taipava pra valorizar a nossa fábrica da Petrópolis aqui em Iberaba. Legal. Você sabe que eu acho que a Petrópolis é que saiu ganhando com isso? Eu acho, eu acho. Porque todo mundo assim, vem Heineken, não sei o que, aí a Heineken não vê essa porcaria? E outra coisa. Aí de repente, todo mundo falou, não, agora nós temos que prestigiar, é o que é nosso, é quem acreditou na gente, é quem apostou aqui em Iberaba, é quem está aqui do nosso lado gerando emprego, gerando imposto e tal e tal. Aí todo mundo agora é taipava. Acabou. E na realidade a Petrópolis tem um mix de cerveja pra todo tipo, tem a cerveja, a Pilsen, tem a Lager, tem a Pumalt, tem a Petra, a Black Princess, a Cabaré, sabe? Cervejas de qualidade realmente. Pronto, gente, nós vamos esquecer esse negócio, vamos pra frente, vamos prestigiar o que é nosso. Eu sou um tomador, a cerveja que eu mais gosto de tomar assim, porque eu tomo cerveja pouco, eu sou muito cervejeiro não. Eu tomo muitas coisas, mas a cerveja que eu mais gosto de ter tomado é a Petra, uma muito gostosa. A Ima Nunes Nunes, a Vera Lúcia, a Ima tá mandando coraçõezinhos, flores aqui pra gente, tá Lídia? Obrigada. Olha, a Vera Lúcia, a comunidade berabense não luta, o sonho berabense é o prefeito não caminhar só. Tá aí. A Alessandra Rodrigo Dias, bom dia Lídia, Genari, a nossa líder, dona Catarina Leopoldino, dos grupos Bolsolindas, como sempre foi dinâmica, sensata, firme nas respostas, dona Catarina, as Bolsolindas estão de parabéns, foram um exemplo de democracia na Câmara, onde elas foram. Ontem também as Bolsolindas estiveram lá na Câmara também. Elas estiveram aqui ontem no programa do Paulo Garcia também, eu escutei uma entrevista muito boa da Catarina e das companheiras lá do Bolsolindas. Catarina tá firme. E ela tá bem forte, né? Catarina é guerreira. Guerreira, vigorosa, sem dúvida alguma. Mauro Júnior mandando um bom dia, o Sebastião Caldeira, Brant, Brant, bom dia Lídia, Genari, eu continuo pensando que foi mesmo jogada política, mas vamos pensar no seguinte, essa ida da cervejaria ir para outra localidade já era caso pensado, pode ser, não sei. Pelo menos foi o que o deputado Elton Freitas falou, né? Que nunca, o Beraba nunca esteve no par, aquilo ali foi mera jogada de marketing e que na realidade já tava tudo decidido por outra cidade, que no caso era Paço, sul de Minas. A Vera Lúcia, parabéns às Bolsolindas pelo Dinâmica na Câmara de Vereadores, Justino Dantas de Acevedo. Bom dia, já era carta marcada, esta cervejaria jogou no ar para dar ibope, estava tudo planejado. É, aqui em Beraba não foi legal não. Não foi legal de marketing negativo dela, né? Porque agradou só um município e desagradou todos os demais que estavam na disputa. E um município de cento e poucos mil habitantes e desagradou um de trezentos e cinquenta. É, Genari, ontem eu recebi uma ligação aqui na rádio e uma pessoa lá de Paz que estava nos ouvindo, né? E leu a minha coluna também no JM Online falando, olha, vocês estão, você tá depreciando nossa cidade. Falei, não, eu não tô depreciando. Pelo contrário, eu tô elogiando o trabalho que foi feito aí. Agora, uma cidade pequena, ela é realmente pequena, ela é menor que o Beraba, ela é menor que o Beraba. Não tem aeroporto? Não, não tem, o Beraba tem. Isso daí é um comparativo inevitável para quem tá mostrando a realidade da situação. Não tem nada depreciativo contra o Passo. Pelo contrário, nós estamos elogiando, falando que a cidade de Passo deu um show, que ela foi um modelo, que a gente tem que se inspirar e se espelhar no que ela tá dizendo, no que ela fez. Olha, a Vera Lúcia, infelizmente, o Beraba tem um grande defeito. Os vereadores de oposição nunca unem com a nossa governante para conquistar nada, porque o interesse deles é apenas a beneficiar seus partidos e a si próprio. Eu tenho uma visão diferente, viu, Vera, porque hoje a maioria dos vereadores atendem aos interesses do governo. Tem uma relação produtiva ali, eu não vejo assim, não. A Zilda Oliveira, bom dia, Lídia Genari, os políticos de Beraba estão sem o palanque, estão sem palanque, fazendo companhia poroso, não se une, por isso não se unem. O Zé Donizete, é bom dia, vocês fazem jornalismo de verdade. Quando falaram que a planta de amônia e o gás viriam para o Beraba, eu disse que não viria, não vem fábrica, já está quase pronta em outra cidade. Não, Zé Donizete, não tem outra quase pronta, não. A lá de Três Lagoas, ela já estava bem adiantada. Estava mais adiantada que a nossa. Bem mais adiantada. E lá, a fábrica foi concluída e agora está sendo... Estava vendida para o... Ainda não foi, né? Está negociando. Depois da greve lá, parece que ainda... Da guerra. É, da guerra, que greve. Da guerra lá na Ucrânia, deu uma travada aí, mas está sendo negociada com os russos. Wesley Magrello, queria chamar a atenção do governo. Já que trocou o secretariado, poderiam ter um canal através do WhatsApp para o cidadão enviar suas demandas, tendo em vista que hoje, que hoje em dia existem vários programas para isso, que direciona para o setor necessário. Não é caro e praticamente 100% digital, até chegar na secretária responsável. Além disso, assessores atuantes na cidade, atuantes na rua de verdade, que batam no peito e vista a camisa, que assim os municípios saibam a quem procurar. Os munícipes, né? Boa ideia, viu, Wesley? Eu acho que isso daí o governo pode trabalhar mesmo, você sem dúvida. O Fábio Angola, na verdade, quando anunciaram a planta de amônia, foi anunciada mais duas, uma no Nordeste e outra no Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim não está em funcionamento até hoje. É do Mato Grosso do Sul que é a de Três Lagoas, tá, o Fábio? Alessandra Rodrigo Dias, nossa Uberaba sendo Uberaba, ficando para trás em todos os sentidos. Nunca evolui, voltamos à estaca zero novamente. Prefeita Elisa Araújo está mal assessorada, fraquíssima, projetos engavetados. Quantos empregos a raine queria gerar para a nossa cidade, Uberaba? Mas, infelizmente, por incompetência de alguns, quem perde, como sempre, é a nossa população berabense. O Flávio Vilela. Bom dia. Inês já está morta e, nesse momento, procurar possíveis culpados pela não vinda da cervejaria não vai resolver nada. Concordo com você, Flávio. É que se faça uma meia-culpa dos possíveis erros e que, finalmente, se mude essa mentalidade política existente. É preciso mudarmos nossos costumes políticos. Com vaidade e individualismo continuaremos estagnados. Flávio, você foi preciso. Cirúrgico. Vera Lúcia, Lídia Genari. Nossa prefeita, infelizmente, na realidade, está deixando a desejar em vários pontos e, por isso, está sendo bem criticada pela nossa população. Fernando Pacheco, bom dia. Entrada do Agnaldo Silva na pasta do Água é simplesmente política. Uma pessoa que irá levar o nome do candidato do M&M ao meio rural. A Vera Lúcia está aqui falando. Ela tem que mudar o jeito de governar. Libisarte, bom dia. Uberaba ficando para trás. Giancarlo de Oliveira, bom dia. A Vera Lúcia mandando aqui. A NASA, a nossa convida Lídia para o estudo. Não, não entendi aqui. Giancarlo Genari, Lídia, vejo que a prefeita tem, sim, algumas deficiências, mas será que essas enxurradas de críticas não têm um pouco de preconceito por ser ela mulher? Pô, pode ser, eu até não duvido não, viu, Gian? Eu acho que... O seu tempo é até complicado se a gente fala alguma coisa lá, porque... Não é por aí, né? Olha, o Giancarlo, o que vai subir, sim, a escadaria do vestiário. Ô, Gian, vai não, nós vamos subir para a primeira, sim, viu? Você larga de jogar praga aqui na gente, rapaz. Ó, você está torcendo para o Berlândia, já? É, se levar na costa. Lídia, vão cobrar passaporte sanitário na ABCZ ou não? É, me parece que não, né? Me parece... Gianário, não sei falar. Acho que vai depender aí, é, do decreto. Aham. Né? É, 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 Jéssica, Paula, gente, o Zema é vendedor de porta de loja, daqueles que você experimenta a roupa, fica uma marmota e ainda assim... Ele fala assim, mas ficou lindo. Ficou ótimo, eu te convenço a comprar. É, pode ser. Põe a nós aí, a imagem lá, o Fernando, aí, ó. Olha lá, aí, lá. O Mauro Júnior mandou lá, como diz o Mauro Júnior, o sem gração. O sem gração tomando cafezinho, comendo pão de queijo. Né? Ontem lá, lá em Passos. Não, mas que cara dele. Você acredita que depois de tudo... Eu não tenho cara de quem gosta de cerveja, né? Depois de tudo, você acredita que ele vai ter coragem de vir ao Beraba aqui amanhã? Pois é, como é que é isso? Ele vem mesmo, não parece? Ele chegou a ser falado que ele não viria, né, Genaro? Que foi uma das informações... Ontem eu já tinha até escrito que ele não viria. Tive que, às pressas, mudar a nota da minha coluna antes de ir para o evento lá da revista, porque confirmei com a assessoria da BCZ e ele realmente... Ontem estava com a equipe do cerimonial dele lá na BCZ, que dizem que é tão grande e exigente quanto a do presidente Bolsonaro. Mas ele não viria porque ele tinha ficado sabendo que os servidores da segurança pública estavam orquestrando uma manifestação de protestos, vaia, cartazes, para recebê-lo aqui em Uberaba, caso ele viesse para a Exposebu. E fiquei sabendo também que ele não viria, porque ele teria ficado sabendo de uma conversa lá no dia que o pessoal da BCZ foi levar o convite para o Bolsonaro vir ao Beraba, que o presidente teria falado para a prefeita Elisa. Ah, não estou bem com o seu governador, não. É, parece que teve esse bafão lá mesmo. Não estou bem com o seu governador, não. Seu governador é um traíra, né? E aí ficou aquele climão lá no local e tal. É, porque falou assim, parece que ele falou mais, falou assim, eu estou sabendo que ele está falando aí que não quer me ajudar lá em Minas, porque eu vou atrapalhar ele. É, teria falado isso inclusive para um filho do Bolsonaro, que não queria associar a imagem dele à do presidente. É, porque o filho do Bolsonaro veio aqui tentar articular com ele, ele veio em Minas, né? E que o Zema teria falado que a imagem do Bolsonaro atrapalharia a imagem dele e atrapalharia a eleição. E que aí fez o Bolsonaro lançar o Carlos Viana para o governador. Isso. E aí o resultado, aí o Bolsonaro teria falado, ó, não estou bem com aquele governador seu lá, não, porque aquele lá é um traíra. E aí ficou aquele climão e tal, então parece que ele não queria vir também por essa razão. Mas não, ele vai vir. Apesar da Reine, que apesar de tudo ontem que aconteceu lá em Paço, e apesar de todos esses problemas, ele já está com a presença confirmada aqui amanhã, desembarca em Uberaba, vai participar da abertura da Feira Gastronômica, que é um dos eventos mais importantes da Exposebud desse ano. Vai também para a abertura da Safra 2022, lá na usina, na CMA, usina Coruripe. É a usina Coruripe mesmo? Não, não é a Coruripe. É a CMA. É a CMA, é a Vale do Tijuco. É a Vale do Tijuco, isso mesmo. Vai lá, a Vale do Tijuco, para essa abertura, que é uma solenidade, que congrega várias autoridades, o pessoal, os produtores, os usineiros da região, etc, etc. E já dorme aqui em Uberaba, para no dia seguinte ir à abertura da Exposebud, onde ele vai, claro, se encontrar com o presidente Bolsonaro. Ele vai abrir a Feira Gastronômica, né? Que tem a participação lá da FAENG, tem uma série da Secretaria de Estado, da Agricultura. Isso. Então, tem a participação do Estado. Aliás, órgãos do Estado que funcionam muito bem, viu, Lídia? Maté, IPAMIG. IPAMIG, nem tanto ultimamente, a gente viu o Piau falando aqui, que aqui a nossa unidade de IPAMIG tem sofrido aí algumas dificuldades. Olha, o Joaquim Loucazio está falando, olha, Lídia, na próxima JM Magazine eu vou estar lá com certeza, só vou de Itaipava e Petra agora, tá? Não, a Império também é muito boa, ontem ela deu o Ibope. Olha, fez sucesso. E como estava gostosa aqui a cerveja? Geladinha. Geladinha, muito boa. Tem que tirar o chapéu para o Gustavo Sicilio, que é o proprietário lá do buffet. Parabéns. Nós temos que agradecer, porque foi perfeito, né? Tinha lá aquela costela com patê de mandioca, que eu chamo de vaca tolada, sabe? A pessoa honesta até falou assim para mim, falou assim, não, eu não posso falar vaca tolada, mas é vaca tolada. Estava maravilhosa. É, o Gustavo é fantástico. O Jair Pereira Silva, Pereira, na minha opinião, as sessões da Câmara têm que passar para o horário da manhã. Ah, eu também acho. A noite não tem como o povo ir e participar. E o tanto está atrapalhando o nosso fechamento de jornal aqui, vocês não fazem ideia. Faz, não é fácil, não. Jair Pereira mandando bom dia, o Jean Carlos só bebe cerveja escura, Caracu e Petra escura. Parabéns. A Eclair Gonçalves Gomes, parabéns, Lídia. A JM Magazine é um precioso espaço de valorização dos profissionais de Uberaba. É uma revista que realmente promove o melhor. Grande Eclair, muito obrigado pela audiência, Eclair. Muito obrigada. Grande figura também, eu gosto muito dessa Eclair, viu? Eu também. A vivência é beça, beça. Bom dia, Lídia Genari, Sebastião Caldeira Brante. Vamos acreditar que o Estado precisa expandir. Talvez foi isso que o Zema pôs em prática. Vamos acreditar que seja isso. O Guilherme Leandro. Bom dia, será que o Zema vai ser vaiado? Não sei. Sei não. É. Luiz Humberto Alves Bois. Bom dia, Luiz Humberto. Muito obrigado. Mas deve ser, porque o Caiado também tomou uma sonora vaia. Não. Lá em Goiás, outro dia, quando o Bolsonaro esteve lá. O Luiz Humberto está aqui, olha, quando vocês citam a questão da Mosaic como exemplo de atuação integrada da comunidade, devemos lembrar que o Executivo Municipal liderou essa ação com todos. Isso não aconteceu na questão da cervejaria. Bem lembrado, Luiz. Nós já comentamos isso aqui, né? Na época, aliás, nós informamos aqui, o Jornal do Manhã informou para o prefeito, o prefeito falou, vamos juntar aqui, vamos dar jeito. O Giancarlo está aqui falando, nossa, ele é nacionalista também, Giancarlo. Depois a gente continua aqui. Tem muitos comentários aqui, mas nós vamos agora acionar o JC Duran, tá? Para trazer informações aqui para a gente sobre o preparativos para a festa Nossa Senhora de Fátima, não é isso? Vamos lá, JC Duran. Tudo pronto para começar a festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima. E a igreja fica aqui na Praça Carlos Gomes, no bairro Estados Unidos. A programação segue de 30 de abril a 30 de maio. Com Santa Missa todos os dias, de 1º a 13 de maio, às 7 horas da noite. Oração do Santo Terço de 1º a 13 de maio, todos os dias, às 6 e 15 da tarde. Acontece também todos os dias a carreata após a missa. Dia 13 é efetivamente a festa de Nossa Senhora de Fátima, com missa e coroação, às 7 horas da noite. Tem também a programação social, que são ao todo cinco finais de semana, dias 30 e 1º, dias 7 e 8, dias 14 e 15, dias 21 e 22, dias 28 e 29. E a partir das 8 horas da noite, tem bingo e barracas com delicioso e variado cardápio, aqui na quermesse da festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima. No dia das mães, vai ter um tradicional almoço, dia 8 de maio, das 11 e meia da manhã, até às 2 horas da tarde. Tem participação especial da banda Pais e Filhos para você. Então você não pode perder, acontecendo dia 30 de abril até 30 de maio, a festa em louvor a Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro Estados Unidos, na Praça Carlos Gomes. JC Duran para a Rádio JM, informação de primeira. Rádio JM Posto de Saúde, escola, asfalto, tudo isso é o município trabalhando para você. E você vai dizer, é claro, eu pago por isso. E é verdade, mas você sabia que só 16% de tudo que você paga de imposto volta para a sua cidade? E é para mudar essa realidade que a MM atua. Do menor ao maior município, nosso trabalho faz a diferença. Nos últimos anos, foram mais de 14 bilhões destinados aos municípios. Fia Jovão Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios. Trabalhamos em defesa das cidades, para que o seu imposto não se perca na corrupção e burocracia, e sim, noto para a sua vida. Atenção, você que gosta de pet. A La Maison Pet Shop está contratando colaborador com experiência com banho e tosa. Os interessados podem entrar em contato através das nossas redes sociais. La Maison Pet Shop Uberaba, ou pelo WhatsApp nove nove meia cinco cinco sete cinco trinta e cinco. É pré-requisito interessado gostar de animais, ter cuidado com os pets e bom relacionamento no ambiente de trabalho. La Maison Pet Shop, rua Porto Alegre setecentos e oitenta e oito Santa Marta. Nossa, mas tá metidão com esse óculos dois em um da Santo Óculos, né papai santo? Claro menino santo, essa é a famosa armação clipom, que também vira óculos de sol e você só encontra na Santo Óculos. Sabe por quanto? Apenas oitenta reais. As armações clipom da Santo Óculos são polarizadas e protegem seus olhos contra os raios solares nocivos. Ei, vai pra onde menino santo? Pra Santo Óculos! Santo Óculos, milagre para seu bolso, alívio para seus olhos. Tristão de Castro setenta e um, ao lado da Igreja Catedral Uberaba. Informação de primeira. Rádio. Rádio. J.M. Olha, daqui a pouco uma dica interessante pra quem comprou terreno em condomínio fechado. Fica aí, fica ligado. Sonhar é preciso, mas realizar o seu sonho é fundamental. Conheça o Parque dos Dinossauros, com total infraestrutura e fácil acesso. Aproveite essa chance única de adquirir o seu lote de mil metros quadrados. Com entrada de vinte e cinco mil reais e cento e cinquenta parcelas de mil reais. Corrigidas conforme contrato. Venha para a terra dos dinossauros. Venda J. Júnior Imobiliária. Trinta e quatro, três, três, doze, nove, cinco, cinco, cinco. Olá, pessoal de Uberaba. Eu sou o Marcos Zanqueta, palestrante e mágico. E eu tenho um convite para vocês. Dia cinco de maio, às dezenove horas, eu fui convidado pela ACIU e pelo SEBRAE Uberaba pra gente falar sobre a nova forma de vender. É a palestra com mágica. É lúdico, mas o papo é sério. Espero vocês. As inscrições estão abertas em ACIU ponto com ponto BR. Entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis. Até lá. Pingo do J. Oferecimento Parque dos Dinossauros, o paraíso de chakras que sua família sonha. Está na J. Júnior Imobiliária. Segurança para você e para a sua família. Realize o teste do Covid-19 no Drive-Thru da AMO. Ligue três 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 quatro trinta e cinco zero zero. Olha, são nove horas mais vinte e nove minutos. Jesus, a velha Lúcia, Lídia, desculpa pela brincadeira, porque você disse que não pegou dengue, nem Covid. Por isso a brincadeira da NASA. Ah, tá certo. Vamos chamar a NASA. Isso aí. Olha aqui, o Cláudio Martins mandando bom dia, Cláudio Soares, bom dia, meninos. Lídia, com certeza será os baba-ovos ficarem em redor desse ser. Cada cara com cara de sonso. É o falando do governador, olha que coisa. Cláudio Nunes, tem que achar sim o prejuízo e fazerem sentir o atraso de desenvolvimento inseparáveis que nunca vai recuperar. E vi ficar na história. O Adriano Léo mandando bom dia, o Ricardo Martins bom dia. Sem querer defender ninguém, desde o começo a fábrica não queria vir para o triângulo. O Luiz Humberto Alves Borges, se a Elisa não conquistar algum investimento de peso para o Beraba, será lembrada pela perda atual. Aí, Manu Nunes, aliás, tem um convite, viu, Lídia? Parece que amanhã ou depois, aquele pessoal do Abate Halal, daquele sistema... Ah, aquele que faz o sistema do corte diferenciado, né? Para as populações muçulmanas. Isso. Ontem eu recebi esse convite aqui, vai ser... Vai ser procurado. Depois eu acho aqui. O Euripides Bastanuf, a Ima Nunes Unidos, vamos valorizar o nosso JM, a empresa nossa de credibilidade absoluta. Parabéns aos queridos Lídia e o esposo Luiz Ceabote. Luiz Ceabote está lá pescando, né, Lídia? O Ceabote está pescando, está lá no Pantanal pescando com os amigos dele. Ele foi fazendo a participação da novela. É, é do Rio. O Euripides Bastanuf, o Bom Dia Veraba sempre vai ficar em segundo plano com esses políticos que só pensam em seus partidos. Exemplos, Planta de Amônia, como foi outro político que começou o projeto. Piau não levou para frente, ZPE também. Por isso, o Berlândia tem as empresas que tem. A ZPE está rindo, viu, gente? Eu acho que a ZPE é irreversível, com certeza. Ora, são nove horas mais trinta e um minutos agora, o Iberaba, nove e trinta e um. Lídia, você já ouviu falar no... cadê, cadê? É na... No Batera Parkinson. Batera Parkinson. Batera Parkinson. Batera Parkinson, você já ouviu falar nisso? Não, não ouvi falar e até estou curiosa para saber como que isso funciona. Dá certo, nós estamos aqui com o André Gubolinha, a Vanessa Gomes, a Vanessa já conheci ela lá da Câmara, né? Vanessa, muito bom te rever. Muito obrigada. E eles fundaram aqui em Iberaba uma organização não governamental, não é isso? Que chama Batera Parkinson e que trata o mal de Parkinson, não é isso? Eu também. Vanessa, bom dia. Como é que funciona? O que é, afinal de contas, o Batera Parkinson? Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. A gente criou esse instituto por sermos portadores da doença. Eu tive o diagnóstico e o André e resolvemos instituir para ajudar as pessoas a levar a informação sobre a doença. Ela é desconhecida para as pessoas no Parkinson precoce. Porque a gente, quando se fala de Parkinson, a gente imagina assim, quando eu ficar velho, eu posso ter Parkinson. Sim. Né? Ele não é bem assim, né, Maria? Não, não. E aí o Instituto, a gente tem casos de criança com 11 anos já tem Parkinson. É, e assim, é estarecedor, porque é uma doença muito, né? E, então, assim, o Instituto veio para abrir as portas do Parkinson para a população, sabe? A gente veio gritar que existe o Parkinson precoce. A gente veio pedir socorro, né? Porque, por ser desconhecido, é pouco divulgado. E, assim, o retorno... Agora, o Instituto, ele trata a doença como é que é, Adilson? Na verdade, é o seguinte, eu sou baterista há 30 anos, mais ou menos, e eu tive diagnóstico há 3 anos atrás. 3, 4 anos, né? Vai fazer 4. Vai fazer 4 anos. E, na época, nós fomos atrás de informações sobre a doença e tudo, e não achamos nada de Parkinson precoce, que, como todo mundo sabe ou imagina, todo mundo acha que só idoso vai ter Parkinson, né? Só que, infelizmente, não é assim, não. Infelizmente, não, né? Pode pegar qualquer faixa etária. Como a Vanessa falou, tem criancinha de 11 anos aí. E, através dessa desinformação, que é o Parkinson precoce, nós fundamos o Instituto, que é para fazer o quê? Para auxiliar pessoas que têm um diagnóstico precoce ou não, a achar tratamento, a achar uma saída, entendeu? Porque, na hora que a gente recebe diagnóstico, ainda mais no caso de pessoas mais jovens, a gente está em ascensão de carreira, ascensão familiar, entendeu? E, muitas vezes, a gente é abandonado pela... Eu, no caso, fui abandonado pela esposa. Ela me deixou com duas filhas pequenas, entendeu? E foi muito complicado isso. Quais são os sintomas, assim, da pessoa mais nova? Tudo que você percebeu? Eu percebi com muita dor no corpo, né? Porque o Parkinson não é só tremor. Tem gente que treme e não tem Parkinson. E tem tremor que não é a doença de Parkinson. É um tremor muito característico. Ele é unilateral. Ele acontece primeiro num lado e depois pode ir para o outro. Só que eles dizem que é um contador de moeda, que é bem... É um leve tremor, assim, né? Agora tem o tremor essencial, que é bem mais rápido, mais constante. E eles... Muita gente confunde as duas coisas. E lentidão de movimento, que é a bradicinesia, lentificação de movimento, rigidez muscular, que é o que causa dor mesmo. É, isso é muito importante a gente divulgar que Parkinson dói, sim, sabe? Pessoal, até médicos falam que Parkinson não dói. Mas Parkinson dói, sim. Principalmente no caso da precoce. Mas dói onde, Vanessa? Dói mão, dói braço, dói as penas. Onde dói? Por causa dessa rigidez, a gente fica muito duro, sabe? E essa rigidez causa dor. Aí pode ser pé, tudo, sabe? Eu tenho muita dor na cabeça, mas é por causa do Parkinson. É a rigidez. Geralmente o tônus muscular aumenta porque fica tremendo, né? É igual se estivesse fazendo exercício. Você fica na academia fazendo muito altério, alguma coisa, o músculo vai inchar. E aí vai travando, né? Chega uma hora e começa a doer. Mais ou menos isso, só que é automático. E por estar doente, a gente vai ficando cada vez mais quieto, sem a informação, né? Vai ficando cada vez mais quieto, vai tipo atrofiando, não sei o termo certo, né? E o André falou dos sintomas motores, né? Tem os não motores, que é o cognitivo. Hoje eu tô meio passadinha. Então é isso, sabe? Mas por que você tá passada? Por conta de medicamento? Ou é porque você fica travada? É um efeito colateral da doença mesmo? É da doença mesmo, sabe? Porque ele ataca o cognitivo também, sabe? São sintomas motores, né? Que é bratinesia, lentidão de movimento, tremor, característico do Parkinson, né? Que é bem devagar. E instabilidade postural. Agora o Instituto, ele oferece tratamento? Ele tem ligação com médicos, alguma coisa nesse sentido? Hoje nós estamos na divulgação, né? Pela internet e agora pelos meios de comunicação aqui de Uberaba. Porque foi fundada há um ano, mais ou menos. Nós não temos apoio de praticamente ninguém. Somos eu e ela só, tirando dinheiro do bolso pra sustentar o Instituto. E a gente fez um estúdio, que eu vou dar aula de bateria pra pessoas com Parkinson e algumas crianças com risco de vulnerabilidade social. Mas por que a bateria? Exatamente. Onde é que entra a bateria desse processo? Porque a bateria é como se fosse uma... A musicoterapia, na verdade, é uma adjuvante pra o tratamento de doença de Parkinson, né? E no meu caso, melhorou muito, muito meus sintomas depois que eu peguei a baqueta na mão de volta. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu parei de tocar, né? Já tava parado há algum tempo, tive que vender tudo, minha bateria, todos os instrumentos que eu tinha, ou a aparelhagem. E o que que acontece? Me chamaram pra fazer um ensaio, lá em Penápolis, eu morava. Eu fiz o ensaio e vi que, na hora que eu peguei a baqueta na mão, meus sintomas sumiram, né? E isso por quê? Porque o Parkinson, ele atinge a substância negra, onde tem a dopamina. E a escassez de dopamina provoca os sintomas. Quer dizer, então, a bateria, ela ajuda no sentido de ela produzir os hormônios necessários pra neurotransmissor necessário. A dopamina, ele produz momentaneamente. E hoje vocês têm quantas pessoas sendo atendidas no projeto? Então, a gente, como a gente tá online ainda, né? Nós estamos trazendo, assim, mais pro físico agora, com a conclusão do estúdio. A gente tem, pelo Facebook, tem o Batera Parkinson e Superando Parkinson. E no Instagram tem também o Batera Parkinson, Superando Parkinson. O WhatsApp a gente tem do Brasil e de Uberaba agora, nós criamos. Nesses, no Instagram, no Facebook, a gente produz live toda quarta-feira, pra trazer informação sobre a doença, sabe? Então, assim, são muitas pessoas, mas em nível nacional, sabe? E nas lives são médicos capacitados, médicos aí... Especialistas. Neurocirurgiões, especialistas do movimento, né? Que é o médico certo pra procurar na doença de Parkinson. Não, tá, mas vocês têm um número de pessoas que participam lá do Instituto. Sim, sim. Que são atendidas do Instituto, que fazem as aulas de bateria e tal. Não, não. Ainda não começamos também. Não, tá começando agora. Ah, tá. Porque é a hora que a gente concluiu o estúdio, né? E esse mês já abriu o meio de conscientização, né? A gente tá na correria num... Aqui, Invera, vocês têm notícia de quantos casos tem, mais ou menos? Há dois anos atrás, eu fiz um levantamento de conseguir pelo município. No município, era cerca de 158, 170 pessoas com Parkinson, acima de 60 anos. Parkinson Precoce, atendido pelo município naquela época, não tinha nenhum. E o Parkinson Precoce é o quê? Já a faixa etária é de 40, 45 anos abaixo, né? Correto, mas 60 anos já também não é tão idoso, né? Eles colocam aí de 65, mais ou menos, que é um Parkinson típico, né? E o Instituto vai oferecer atendimento para esse pessoal? Esse é o detalhe. Nós estamos aí em busca de parcerias com o poder público, né? Para instituir aqui mesmo um atendimento multidisciplinar. Fazer parcerias, né? A bateria, gostaria de salientar, que a bateria não é só tão importante, não é a importância... Ixi, eu já estou... A importância dela, além de promover o prazer de tocar, de tocar música, né? Tem a questão motora mesmo, é a fisioterapia, porque a pessoa tem que bater, sabe? Tem que ir ao cognitivo. Você já aprendeu tocar bateria lá? Eu comecei, mas eu sou a primeira aluna, com certeza. Agora, mas as aulas de bateria, elas não vão ser só para doença de Parkinson, não? Então, inicialmente são para doença de Parkinson e alguns alunos, crianças, até os 10 anos aí, com... Crianças carentes, na verdade, né? Porque isso já vem de berço. Desde menino, eu tenho vontade de passar a música para, às vezes, a criança estar aprendendo coisa ruim na rua. Vamos fazer aula de bateria para aprender alguma coisa melhor, né? Quer dizer, então vai ser aberto para o mundo. E tudo gratuito. O Instituto visa superação, né? Lógico que do Parkinson, mas o que for de superação, a gente vai querer, sim, atender, né? Até familiares que tem o Parkinson, que tem pessoas com Parkinson, né? Ele luta contra a doença também, então por que não acolher, né? Muitas vezes os familiares sofrem até mais que o doente, porque ele não sabe realmente o que fazer para dar aquele apoio, entendeu? E a gente tem os grupos do WhatsApp por isso também. André, como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Onde é que funciona? Como é que é? Quais são os contatos do Instituto? Nós temos o WhatsApp, que é nível nacional, é 34-3322-2656, né? Não precisa pôr o 9 na frente, não, que é um telefone fixo. 3-3-2-2... 2-6-5-6. 2-6-5-6. E pelas redes sociais, é só digitar Batera Parkinson que a gente vai estar à disposição. Chega mensagem 24 horas para a gente e a gente está à disposição para atender quem for. O Poder Público, outro dia vocês chegaram na Câmara, o Poder Público manifestou alguma disposição de ajudar? Hoje vocês estão plenamente legais, inclusive, para receber recursos públicos? Sim, a gente já tem, o CNPJ está formadinho, né? A gente está com o contador tudo legalizado. E estamos aqui pertinho, viu? Duas ruas aqui para cima, na rua Azevedo Costa. Aqui? É. Ah, está certo. A gente convida vocês. As pessoas podem visitar. Você já construiu um estúdio? Sim, tem um estúdio com bateria, com equipamento de som completo. É bom se alientar que algumas empresas, não daqui de Uberaba, mas do estado de São Paulo, eles se prontificaram a apoiar a gente com equipamento de som, bateria, pratos, entendeu? Até a maior indústria de prato da América Latina, que é o que fornece o equipamento para a gente de prato. Tem uma de Regente Feijó e Prudente, que é a Standard. Eles estão desde o início com a gente e dão respaldo total em equipamentos e de áudio, né? Legal. Ah, Jóia. André, muito obrigado aí pela entrevista. Um sucesso nesse projeto de vocês, Ivane. Muito obrigada. Muito bacana. E eu acho que o mais importante que tem aqui agora é as pessoas prestar atenção nessa questão da motora e tudo mais, para identificar, né? Eu acho que o grande desafio é essa questão do diagnóstico, né? É. Hoje tem médicos especialistas aqui em Uberaba que atendem bem nesse campo? Tem, tem, tem. É só entrar em contato com a gente que a gente indica, né? E é bom salientar o seguinte, o propósito do Instituto é também na cena cultural, né? Tudo que envolver cultura, a gente está no meio em Uberaba, e a gente pede até para o Poder Público um apoio, perante aqui a rádio, que é muito ouvida, a gente pede para o Poder Público um apoio em relação a isso, né? Porque a gente faz palestra em escolas, entendeu? E lá a gente faz um workshop de bateria que a gente apresenta, eu tocando também, a Vanessa, a gente faz um apanhado de tudo, falando sobre Parkinson, musicoterapia e superação. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. São nove horas mais quarenta e seis minutos agora, Uberaba, nove e quarenta e seis, vamos a um rápido intervalo, já a gente volta. Tiana, qual a dica para quem comprou terreno em condomínio fechado? Bom dia, ouvintes da JM, aqui é a Tatiana da Barem Engenharia e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o nosso trabalho. A Barem é especializada na construção de casas em condomínio fechado. Nós cuidamos de tudo para você, desde a documentação, legalização da obra, projetos, contratação e acompanhamento de toda mão de obra necessária, cotação de materiais nos melhores fornecedores, buscando qualidade e menor preço. Agende uma visita, ligue nove nove meia sete meia zero sete cinco três, nove nove meia sete meia zero sete cinco três, espero vocês. Sonhar é preciso, mas realizar o seu sonho é fundamental. Conheça o Parque dos Dinossauros, com total infraestrutura e fácil acesso. Aproveite essa chance única de adquirir o seu lote de mil metros quadrados, com entrada de vinte e cinco mil reais e cento e cinquenta parcelas de mil reais, corrigidas conforme contrato. Venha para a terra dos dinossauros. Venda J Júnior Imobiliária. Trinta e quatro, três três doze nove cinco cinco cinco. No Instagram. No Instagram. Arroba Rádio JM Uberaba. Ai, ai, ai. O que houve, menino santo? Meus olhos e cabeça estão doendo. Só pode. Não tira os olhos do celular. A luz azul que sai da tela do seu celular é altamente prejudicial para os seus olhos. Mas a Santo Óculos tem a solução. Lente blue e contra, que protege seus olhos e ficam prontas rapidinho e com os melhores preços do Brasil. Ei, 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 menino santo. Vai pra onde? Pra Santo Óculos. Santo Óculos. Milagre para seu bolso. Alívio para seus olhos. Tristão de Castro setenta e um. Ao lado da Igreja Catedral Uberaba. Agora eu quero falar com você que está pensando em comprar um terreno para construir sua casa. Preste atenção. Nós temos lotes com trezentos metros quadrados a cinco quilômetros do centro da cidade e sem trajeto pela rodovia. Venha para o Residencial Maria Oliveira. Cem por cento do asfaltamento concluído e noventa e dois por cento das obras prontas. Quer mais? Cento e vinte parcelas para pagar e mais uma pequena entrada bem facilitada. O Residencial Maria Oliveira tem acesso pelas avenidas de Jauma Castro Alves e Nossa Senhora do Desterro. Residencial Maria Oliveira. Ligue três quatro trinta e quatro nove 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 trinta e um zero oito meia sete. Não tem comparação em Uberaba. Residencial Maria Oliveira. Trinta e quatro nove 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 três um trinta e um zero oito meia sete. Ligue e confira. Olá pessoal de Uberaba. Eu sou o Marcos Zanqueta, palestrante e mágico. E eu tenho um convite para vocês. Dia cinco de maio, às dezenove horas, eu fui convidado pela ACIU e pelo SEBRAE Uberaba para a gente falar sobre a nova forma de vender. É a palestra com mágica. É lúdico, mas o papo é sério. Espero vocês. As inscrições estão abertas em aciu.com.br. Entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis. Até lá. Pingo do Jota. Oferecimento. Parque dos Dinossauros. O paraíso de chakras que sua família sonha. Está na Jota Júnior Imobiliária. Segurança para você e para a sua família. Realize o teste do Covid-19 no Drive-Thru da AMO. Ligue três 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 quatro trinta e cinco zero zero. São nove horas mais cinquenta e um minutos agora em Uberaba, nove e cinquenta e um. Olha, aqui na região existe um núcleo de sindicatos rurais, tá? Do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E esse núcleo vai fazer um... 2 de maio, você vê na segunda-feira lá no Parque Fernando Costa, durante a 87ª Exposebu, para discutir a questão do agro aqui na região. Sem dúvida alguma eu vejo que essa região aqui é o epicentro do agronegócio brasileiro. Nós estamos à ponta da linha com o presidente do núcleo de sindicatos, que é o Márcio Guapo, e eu, para a gente conversar sobre esse evento e outros assuntos. Márcio, muito obrigado por nos atender, falar com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Qual que é o principal objetivo desse evento do próximo dia dois? Bom dia. Bom dia. Nós, na verdade, é uma reunião do núcleo dos presidentes do sindicato rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? O que nós estamos fazendo durante a Exposebu. O objetivo dele, primeiro, é trazer os presidentes do núcleo. São 45 presidentes. E a gente poder conversar, debater, né? Nós vamos trazer bastante coisas importantes, informações, palestras, painel. E é isso aí, e divulgar. E, no período da tarde, nós vamos fazer também um painel, onde nós vamos discutir o agronegócio do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? Isso aí é uma coisa muito importante para nós, produtores aqui da região, é que a gente possa conhecer. Na verdade, o produtor aqui do Triângulo ainda não conhece as potencialidades do que se produz. Então, valorizar o agricultor aqui também. E aí, nós temos uma agricultura fungente aqui em Uberaba e região, em todo o Triângulo Mineiro. E isso é preciso conhecer. É preciso a gente poder entender ela, para que a gente possa reivindicar as novas demandas, os novos projetos que vão ser realizados. Marjo, a gente tem alguns momentos bem distintos aqui na questão do agronegócio da região. A gente começa lá, na época da chegada do Zebu, depois o espaço sendo ocupado predominantemente por passos, e muitas vezes passos que foram degradando com o passar do tempo. Depois a gente pega, na década de 80, a chegada da soja, do milho, com grandes lavouras, com a Bolsa de Arrendamento de Terras, e mais recentemente a cana, a cana de açúcar. Hoje, qual que é, na sua avaliação, a situação do agronegócio aqui? Nós estamos aí para bovinocultura, para produção de grãos, para o setor sucro energético. Como é que você avalia esse momento? Olha, a nossa região, o Triângulo, ele tem multissetores que são importantes. Nós temos, e é isso que nós gostaríamos de mostrar para todos. Nós sabemos que a pecuária tem um histórico aqui, nós temos uma representatividade no Brasil todo, quando se fala em Uberaba, se fala em Zebu, se fala em pecuária. Mas nós temos hoje uma agricultura muito importante, inclusive faz parte de mais de 90% do agroquíde de Uberaba, no caso de Uberaba aqui. Então nós temos a agricultura que precisa ser mostrada, nós produzimos não só cana, mas nós produzimos soja, milho, sorgo, algodão. Nós estamos entrando agora na fila, tem muita coisa que precisa ser mostrada, batata, cenoura. Quer dizer, hoje o agronegócio do Triângulo Mineiro é muito diversificado e muito forte. Então existe espaço para tudo. A pecuária, que foi sendo pressionada pela agricultura para ter mais resultados melhores, para sobreviver, hoje ela tem, nós temos, né? Nós temos trabalho aí, nós estamos fazendo trabalho aí junto com a Endrapa também, para que realmente possa otimizar esse espaço da pecuária. Mas o que nós queremos é esse, é trazer o pessoal, discutir o Triângulo Mineiro e Alta Paraíba, mostrar porque você, os produtores têm muitos que conhecem muito o setor de leite, desconhecem totalmente o setor da cana. Os caras da cana desconhecem o setor da produção de grãos. Então é isso que a gente quer fazer um painel, mostrando, debatendo com técnicos e trazendo essa oportunidade de conhecer para que a gente tenha base para os nossos projetos futuros. Eu penso que esse espaço entre a pecuária e a agricultura, ele vai se dar tranquilamente. Inclusive hoje, os grandes agricultores já trabalham com a pecuária porque já é um braço, é uma ferramenta dentro do sistema de produção. Agora, a gente sabe que a grande parte dos associados dos sindicatos rurais aqui da região é formado por pequenos produtores, principalmente aqueles tiradores de leite todo dia. Como é que está a situação desse pessoal, Márcio? Olha, o pequeno produtor realmente sofre muito. Nós sabemos, nós tivemos alguns problemas com muito pequeno produtor, com assentamentos que houve na época, aqui nesses últimos 15 anos, 20 anos, houve um aumento de assentamentos e isso trouxe um problema social porque não adianta dar terra também para o homem. É preciso dar conhecimento, dar condição para que ele sobrevive. Então, nós temos isso aí. Nós temos um pequeno produtor que realmente ele está, a maioria está no leite por falta de opção e informação. E é isso, uma das coisas que nós fazemos no sindicato, nós temos uma parceria com o Senar que tem trabalhado nessa área para poder orientar, trazer informações para os pequenos produtores. Então, existe essa preocupação. Eles estão aí, são produtores, pequenos, médios e grandes são produtores rurais. Nós não podemos tirar essa característica do produtor rural. Se o cara tem um hectare e trabalha nele, ele é um produtor rural. E nós temos que estar sempre apoiando esse produtor. O pequeno, é importante que se apoie ele, né? Mas é importante que também eles entendam que o mundo está mudando e que é preciso, às vezes é preciso que ele pare de tirar leite e faça uma outra atividade que representa, hoje, os setores precisam de escala de produção. Então, é preciso adaptar esses homens do campo, a nova realidade do agro-brasileiro, né? Macho, o pequeno, por falar em pequeno produtor, vai ter lá aquela feira de gastronomia voltada exatamente para o pequeno produtor, que tem a participação da Imater e outros órgãos. O núcleo dos sindicatos está participando? Eu não entendi a sua pergunta. Aquela feira de gastronomia lá na Exposebu, o núcleo vai participar de alguma forma com os pequenos produtores? Não, o núcleo não vai participar, mas o núcleo tem o Senar ali, que é uma ferramenta nossa, do sistema de FAENG. Eu sou o presidente do Sindicato Rural de Campos Lourdes, eu sou o presidente do núcleo e sou o vice-presidente da FAENG. E nós, um dos nossos partidos dentro ali, que trabalha junto da FAENG, do sistema FAENG, é o Senar. E o Senar tem feito um bom trabalho nessa área, mesmo com o pequeno produtor. Nós vamos estar nesta feira e eles vão estar com o stand lá e trabalhando e levando informação ao pequeno produtor. Esse núcleo ele formou há muito tempo ou ele é recente? Não, esse núcleo já tem mais de 15 anos. Ele é uma reunião dos sindicatos rurais. São 45 sindicatos rurais do sistema de educação de Paranaíba, onde a gente tem essa associação, onde a gente vai, traz os debates, leva as demandas, discute os problemas locais dos sindicatos, e leva para lá para que a gente possa trabalhar e levar para a FAENG esse tipo de demanda. E as reuniões acontecem de quanto em quanto tempo? Como é que é, não ouvi? As reuniões acontecem de quanto em quanto tempo? As reuniões são de cada 60 ou 90 dias. E hoje tem a reunião online que facilita muito. Porque às vezes é muito difícil, porque nós temos sindicatos que ficam diferentes entre o outro, de 400 pontos, então é complicado. Mas é o trabalho que a gente vem fazendo e está tendo resultado. É a nossa gestão, nós estamos procurando fazer um trabalho focado e com o produtor rural, e isso está tendo bons resultados. Muito obrigado, Márcio, pela entrevista. Um bom dia para você. Sucesso no encontro dos sindicatos rurais, está ok? Obrigado a você e um abraço a todos aí. Está certo, são 10 horas agora, Lídia. Pois é, já. Por falar em Exposebu, reunião do sindicato... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Então, o ítimo... Perdão... Abreviado, né, Genário? A gente já tá sem máscara aí há tanto tempo. Olha, Dião, ontem aconteceu lá aquele tour, né, com o pessoal da imprensa de Uberaba, lá no Parque Fernando Costa e tal. O pessoal ficou impressionado. Eu estive lá com... acompanhei um pedacinho. Olha, todo mundo elogiando o trabalho feito pela diretoria do Rivaldo Machado Borges Jr. A organização do evento está impecável. E viram a fazenda maravilhosa, né? A fazenda tá com uma estrutura fantástica lá na questão do melhoramento genético, na parte de laboratórios e tudo mais. Uma pista pro WEC Show lá, uma pista request muito bacana, né, uma iluminação de primeiro mundo. Então, a... Tá de impressionar, né? Tá de impressionar. E de tirar o chapéu. Eu sinto, assim, eu observo que realmente houve um crescimento significativo no evento, em termos de Exposebu, sabe? Muito grande. E aí são muitos eventos ao mesmo tempo, né? E uma movimentação financeira maravilhosa aí. Parece 300 milhões a previsão. Então, tá aí. Tá de parabéns lá o presidente Rivaldo Machado Borges, a toda a sua equipe. Tá lá organizando a Exposebu. Ela vai começar amanhã, já tem programação. Amanhã já tem programação. Bom, ainda aí no campo do agro, nós temos aí o setor sucro energético, né? Nós estamos com o presidente da Ciamig na ponta da linha. E eu vou perguntar já de cara pra ele o seguinte. Presidente, olha, aqui nas duas últimas semanas, aqui pros lados de Uberaba, já não ficou mais vantajoso de colocar álcool no lugar da gasolina, não. Tá? O álcool já tá aí, a paridade já tá chegando aos 74%, 75%. O que que aconteceu com o álcool que subiu mais do que a gasolina nesse momento, em que começa praticamente a safra? Bom dia. Bom dia, Genaro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prazer novamente falar com vocês. Bom, estamos iniciando a safra, 2022-23. E, infelizmente, né, essa safra, ela veio com atraso em função de diversos fatores que ocorreram no ano passado, né? A seca, a diada, incêndios prejudicaram o bom desenvolvimento do canabial. E esse atraso de safra, ele não é só exclusivo de Minas Gerais. Ele também é de toda a região do Centro-Sul e representa hoje cerca de 90% da produção de etanol do Brasil. Aliás, até um pouco mais do que isso. E, então, nós tivemos esse atraso de safra que prejudicou a oferta adicional de produto para o mercado. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha estoque suficiente para abastecimento do mercado. Nós vimos desde janeiro, né, que os preços estavam bem atrativos para o etanol e para o consumidor. Hoje, o proprietário de carro flex, ele entende muito bem essa tecnologia. E, a partir do momento que ele vê um preço melhor que o outro, ele migra de uma forma muito forte. Então, nós tivemos o consumo, por exemplo, no mês de março, muito superior aos meses de janeiro e fevereiro. Ou seja, que foi a volta do consumidor para o consumo de etanol no seu veículo flex. E, quando veio abril, com atraso de safra e também, obviamente, as companhias distribuidoras tiveram... Sempre nesse período, ela atrasa as novas compras. Então, elas correram para o mercado para abastecimento e para complementação dos seus estoques. Isso fez com que os preços subissem no produtor. E, claro, ele é repassado para o consumidor, de alguma forma, via distribuidoras, via postos e vendedores. Bom, mas a boa notícia é que a safra está engrenando. Nós já temos várias unidades produtoras que já iniciaram a safra. Esse momento de forte alta, ele já teve, inclusive, algumas quedas nos últimos dias. Aliás, a gente está com seis dias consecutivos de queda no índice diário, acompanhado pelo mercado de São Paulo, que é uma próxima, muito próxima do que acontece aqui em Minas. Então, já já a gente vai ter preços mais competitivos, porque, como eu já falei aqui na rádio e tenho falado sempre nas entrevistas, esse ano é um ano onde nós temos uma tendência de ter mais etanol por parte do produtor. E isso vai fazer com que a nossa demanda tenha que ser superior ao ano passado. E essa demanda só vai ser superior se, de fato, os preços estiverem competitivos com a gasolina na bomba. Então, nós tivemos esse período de atraso, mas a nossa perspectiva é que, nas próximas semanas, preços mais competitivos possam chegar até os consumidores. Dessa forma, o consumo de etanol aumentar. Não só aqui na região, mas como em todo o Estado de Minas Gerais. Mário, bom dia. Prazer em ter você aqui conosco. Senti sua falta ontem, mas foi justificada pela Camila. De qualquer forma, muito obrigada pelo prestígio que você sempre confere a JM Magazine. Eu queria te perguntar o seguinte, nós tivemos um ano aí com a chuva acima da média, pelo menos aqui na nossa região. Isso interfere positivamente na produção? Ou isso aí não traz impacto nenhum nesse setor nosso alcooleiro? Com certeza interfere, Lídia. Prazer falar com você. Infelizmente, não pude ir na belíssima festa da revista ontem, mas tenho certeza que a Camila nos representou muito bem. Sem dúvida. Bom, com certeza a agricultura depende de clima, depende de chuva. E aí, de primeira mão pra você, Lídia, pro Genaro, pra todos os ouvintes, tô passando aqui as informações que nós iremos anunciar amanhã, durante a nossa abertura de safra. Nós iremos moer, nesse próximo período em Minas Gerais, 68 milhões de toneladas de cana, o que representa 4 milhões a mais de toneladas de cana do que o ano passado. Isso vai resultar numa maior produção, tanto de etanol, quanto de açúcar, quanto de energia elétrica, né, que nós produzimos. E isso nós vamos, então, passar, né, nós vamos ter mais disponibilidade de produto para o mercado. E eu queria destacar duas coisas importantes sobre Minas Gerais e sobre o cenário que eu trouxe com a energia. Primeiro, nós temos hoje em Minas Gerais a maior média agrícola, produtividade agrícola do Brasil. Então, Minas hoje, Minas Gerais pode não ser o maior estado produtor, mas é o melhor estado produtor em termos de produtividade agrícola. E nós tivemos em Uberaba, especificamente a usina Uberaba, ela ganhou a empresa de maior produtividade agrícola do ano 2021-2022, que, como eu já citei, foi um dos anos mais desafiadores da história do nosso setor em termos de produção agrícola. Então, é uma conquista muito importante para nós, porque isso demonstra que a gente está no caminho certo no sentido de agregar as tecnologias disponíveis na produção de açúcar, produção de cana de açúcar, e ofertar cada vez mais esse produto. Mas é claro que a gente depende de clima, e o clima ajudou, ajudou muito a região nesse ano, e a nossa perspectiva, e aí anunciando para vocês, é esse aumento de produção do setor para 68 milhões de toneladas de cana, onde o Triângulo Mineiro e o Alto Paraná e da Somada representam hoje 78% da nossa produção do Estado. O Mário, você está falando aí de açúcar, de álcool, na produção aumentando com essa moagem maior de cana, mas e a questão do biogás, como fica? Esse é, na minha visão, o nosso futuro, o nosso próximo produto a ser trabalhado. É muito importante que o ouvinte tenha noção que nós trabalhamos no conceito de parque de bioenergia, com um conceito ambiental muito interessante chamado economia circular, onde a gente procura utilizar todo o potencial da nossa matéria-prima. Então, no nosso início desse setor no Brasil, só éramos produtor de açúcar, depois agregamos o etanol, alguns anos atrás agregamos a produção de energia elétrica. E nós utilizamos ou reutilizamos todos os nossos subprodutos na nossa própria produção. Ou seja, a vinhaça, a torta de filtro são usadas como adubo, como fertilizantes para a nossa produção. E a nossa próxima etapa é justamente o biogás. O biogás que pode ser produzido a partir da vinhaça e da torta de filtro. É um produto que está crescendo no setor. Nós temos hoje já duas plantas em funcionamento no estado de São Paulo, alguns outros investimentos anunciados também em outros estados, como Mato Grosso e Goiás. E a gente espera, nos próximos meses, que a gente já tenha algum tipo de investimento também em Minas Gerais. É um produto novo ainda, é uma tecnologia que nós estamos utilizando, que é nova. Ela depende, é claro, da ponta da demanda. E a gente sabe que aqui na região do Triângulo Mineiro há uma demanda reprimida muito forte por gás. Esse gás pode vir tanto agregando a nossa produção de energia, a produção de energia através das caldeiras, onde a gente utiliza o gás por função de energia elétrica, quanto ele pode também vir a partir da disponibilização do biometano, que é um gás purificado que pode ser utilizado para vários usos, dentre eles até o transporte também pode ser utilizado. É o que nós conhecemos hoje como GNV. Ele é o mesmo gás do GNV que em algumas cidades do estado do Brasil e utilizam na sua frota de veículos. Então tem um potencial muito grande e para o nosso setor ele ainda tem um outro significado. A possibilidade da gente conseguir utilizar esse biometano na nossa própria frota. Não é... A gente... Todos sabem, né? Nós temos hoje... Eu brinco e falo que nós também... A usina é uma empresa de logística, porque ela tem o desafio todos os anos de trazer aquela cana que foi plantada no redor dela para dentro do parque industrial. Então nós temos ali uma quantidade de viagens, uma quantidade de equipamentos envolvidos muito grande e isso demanda diesel. E diesel é um combustível fóssil, né? Então a gente está utilizando combustível fóssil para a produção de um combustível renovável e a partir do momento que no futuro eu conseguir substituir esse combustível fóssil por biometano nesses equipamentos, eu vou conseguir reduzir ainda mais a nossa pegada de carbono no setor e dessa forma ser ainda mais limpo a nossa produção dos nossos produtos finais. Ou seja, é realmente um produto que vai agregar muito à produção do setor, mas sem dúvida ainda precisa ir de alguns meses, alguns anos aí para a gente acertar a ponta da oferta com a ponta da demanda, mas eu tenho certeza que o biogás biometano vai vir com muita força dentro do setor do energético aqui em Minas Gerais nos próximos anos. Agora, Omário, você está falando que isso vai demandar alguns anos ainda. Você tem expectativa de quantos anos? E por que vai demorar tanto para a gente poder produzir o biogás aqui em Minas Gerais? É questão de investimento? É questão de estratégia de mercado? Enfim, o que está pegando para a gente ainda não partir para essa produção de biogás? E mais, agora na Agrishow foi lançado lá o trator movido a biometano. Pois é. Quer dizer, já precisa, se já tem o equipamento, já precisa de ter já o combustível. O combustível. Justamente. Inclusive, eu queria ressaltar que há cerca de três semanas atrás também o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, lançou também o programa nacional de biogás biometano, um importante ato para a consolidação desse mercado. Lídia e Genaro, a questão toda é o capex, é o investimento necessário nesse processo, nesse espaço. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos hoje um parque industrial instalado em Minas Gerais e teria capacidade de processar praticamente 80 milhões de caneladas de cana. Eu acabei de dizer que a nossa estimativa esse ano vai ser de 68. Então, nós temos um grande desafio para os próximos anos de produzir ainda mais cana-de-açúcar, seja aumentando a produtividade ou em novas áreas para o acessimento das nossas fábricas. Então, há uma necessidade de investimento nessas áreas agrícolas muito grande. E isso, obviamente, concorre com outras categorias de investimento, dentre elas, há um investimento que é vultoso na possibilidade de produção de biogás biometano. Então, é justamente por isso que talvez a gente tenha ainda algum tipo de prazo ainda maior para a gente ter essa oferta. Mas o importante é que o conceito do biogás biometano está chegando forte no setor e a tendência é que a gente tenha, sim, investimento nesse segmento aqui em Minas Gerais e em maior parte da região centro-sul do Brasil, porque o conceito é muito importante. Mas devido a essa necessidade também de investir nessa expansão da nossa disponibilidade de cana-de-açúcar, há, sim, uma concorrência e a gente tem que entender que há uma limitação também desses financiamentos para que a gente possa seguir e produzir produtos para todo o nosso setor. Então, ou seja, é uma questão muito de limitação de financiamento e também aquilo que eu já coloquei. É importante que a gente tenha, a partir do momento que você desenvolve esse mercado, as duas pontas, a oferta e a demanda. Essas duas coisas precisam ser, precisam encontrar lá na frente, porque, inclusive, nós estamos falando de gás. Gás, você tem uma dificuldade muito grande de estocagem, aí você teria que ir para um tipo de gás, o liquefeito, então é outro tipo, uma outra tecnologia. Ou seja, essas duas coisas têm que andar de uma forma conjunta. Recentemente, foi aprovado o marco do gás que pode trazer também novas possibilidades. A gente está vendo como você colocou o trator a gás, o caminhão a gás, ou seja, uma pronta inteira sendo anunciada a gás. Então, ou seja, a partir do momento que a gente tem demanda crescendo e a possibilidade dessa oferta, a gente vai mais ver esses investimentos se encontrar. exatamente por isso que a gente vai ter que esperar alguns meses, alguns anos aí para ter algumas novidades, alguns anúncios de investimentos. Tá certo. Agora, o que muito interessa ao nosso ouvinte é a questão do preço realmente na bomba e tudo mais. Agora, e você coloca algumas perspectivas boas aí com o andamento da safra e tudo mais. Agora, e a venda direta da usina para os postos, isso não está funcionando bem e isso vai impactar. Já está funcionando? É, está funcionando bem e vai impactar realmente no preço? Vamos lá. Venda direta é o primeiro conceito. Aliás, tem isso, já tem o Magazine respondido também, né, Mário? Isso aí, justamente. O conceito é muito interessante. É um conceito no contexto de liberdade econômica. não teria porquê a venda direta não ser liberada. É um modelo novo, modelo de negócio novo, tanto para usinas quanto para postos e vendedores. Uma parte desses postos não podem trabalhar com essa compra direta porque eles estão ligados e estão bandeirados, eles têm bandeira das distribuidoras, então não poderiam comprar. Somente os postos bandeira branca poderiam comprar. Então é um negócio que vai crescer, um negócio que já já tem o seu espaço no mercado nacional. Aqui em Minas Gerais já tem alguns negócios de venda direta. Ele tem algum potencial para crescer? Sim. Mas ele ainda é hoje muito incipiente. O fato é que nós temos já todas as condições para esse negócio ocorrer. Então, usinas que querem vender etanol direto e postos que querem comprar etanol direto já podem fazer. A questão é que é um modelo muito novo que poderá crescer nos próximos anos, mas ainda é ou ainda representa uma parcela bem pequena desse mercado. O fato é que o modelo convencional que dá escala de parte das distribuidoras ele é consolidado e ele ainda vai ser e na minha opinião será ainda majoritário. Mas a venda direta poderá ser nos próximos meses, nos próximos anos, o seu espaço dentro desse mercado e em alguns momentos poderá ser fundamental para que, por exemplo, as reduções de preços dos produtores que demoram a chegar nos postos e vendedores possam chegar de uma forma mais rápida e dessa forma o consumidor ser beneficiado. Tá certo. Amanhã, então, tem o lançamento da safra lá em Campo Florido, não é isso? Não, não. Não, não. Ah, na Nauzinha, na Vale do Tijuco. Vale do Tijuco. Na Vale do Tijuco, não é isso? Isso, justamente. O maior município canavieiro do Brasil, o município de Uberaba, tem que estediar a abertura de safra de Minas Gerais. Então, a gente está fazendo na Vale do Tijuco uma festa bonita, coordenada aí pelo grupo CMA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, que tem lá o Zé Francisco, o presidente do conselho, e o Carlos Eduardo, como CEO, os nossos patronos e patrocinadores dessa linda festa. Esperamos ver vocês lá, tanto Lídia como Genaro. Estaremos lá. Está certo. Você falou, o Uberaba hoje é o maior município canavieiro do Brasil, pula até Ribeirão Preto? Sim, sim. O Uberaba é o maior município canavieiro do Brasil, até pelo seu tamanho de área, pela diversidade, pela presença das usinas, e aquela situação. Apesar de ser o maior produtor de cana do Brasil, município em área de cana do Brasil, é um dos maiores municípios também na produção de outras culturas, como a toja, como o milho, e a força da pecuária também. Ou seja, é um município muito diversificado e é uma representação dessa força do agronegócio nacional. Então, é muito orgulho ter o Uberaba como o maior município canavieiro do Brasil e poder trabalhar muito bem esses conceitos aqui dentro da cidade. Está certo. Presidente, muito obrigado pela entrevista, é sempre muito bom falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, um abraço. Obrigada, Mário. Até amanhã. Lídia, eu fiz questão de reforçar essa questão exatamente pelo argumento que ele usou logo no final. Eu não esperava que ele ia colocar isso. Porque, olha, o Uberaba está, se hoje é o maior município canavieiro do Brasil, é também, até há pouco tempo, é o maior produtor de grãos do estado de Minas Gerais. Continua nesse posto. E continua aí nesse posto. Nessa liderança do ranking. É a principal referência do melhoramento genético de zebuínos e de produção de carne. De tecnologia da carne. De tecnologia da carne. Sabe, é realmente algo muito fantástico, sabe, sem dúvida alguma. Nosso agronegócio dando um show. É um show. E é por isso que a gente sempre tem orgulho de mostrar esses números, essas questões relacionadas ao agronegócio. e a Expo Zebu, Janari, muito mais do que uma feira de gado zebu, é uma oportunidade também para nós vermos o quanto a nossa cidade é boa, o quanto a nossa cidade é forte no agro e a gente mostrar esses outros números que fazem o entorno dessa cadeia produtiva aqui em Uberaba. E vou mais. Você precisa valorizar isso, gente. E aí, você sai do agro, vai para a indústria. Nós temos um grande estrito do céu. Quase que você falou uma bobagem aí. É, eu ia falar um grande distrito industrial lá no Day 3 com enormes indústrias. Temos o Day 2 aqui com belas indústrias. O Day 1 também. E aí, a gente pega agora, tem a Expo Zebu e depois a gente vai vir lá na Expo Sigla. Vai ser em novembro, parece, né? Outubro, novembro. Outubro, novembro. É, outubro, novembro. Aí a gente fala assim, nossa, o Veraba produz isso? Ô, Janari, lá na o nosso presidente Anderson Kadima teve uma ideia fantástica que é de fazer missão empresarial até para conhecer as empresas da cidade, para conhecer as indústrias locais. Nós já visitamos a Fardas, já visitamos a, a, eu esqueci o outro nome, a Alta Genéticas. Alta Genéticas. E ontem eles foram visitar a Televale, que é do seu Carlos, o seu Carlos que ganhou aquele prêmio inovação otorgado pelo Sebrae e foi um prêmio, assim, que valorizou muito porque o Veraba foi um dos poucos municípios mineiros selecionados para apresentar e ganhou um prêmio em nível nacional. E o presidente ontem à noite estava me contando porque eu ontem não pude ir lá na Televale, eu estava envolvida com o lançamento da revista, não tive como ir. Mas o pessoal que foi voltou encantado com o que viu, com a tecnologia que tem ali, com a forma como eles trabalham. Então, o Veraba precisa aprender a valorizar o que tem de bom até para poder vender, entre aspas, lá fora essa imagem positiva da nossa cidade. Seja no agro, seja na indústria, seja no comércio, nós precisamos começar a valorizar o que nós temos de bom e abraçar a nossa cidade com um pouco mais de carinho. É verdade. Fica aqui essa sugestão. E não é a Rain que queria mudar muita coisa. Esse ET lá de Pásco vai tirar nosso bom humor, não. Então, nós estamos aqui nós estamos bonitos na fita. Estamos bonitos na fita, muito mais bonitos porque muita gente fala por aí. Temos que valorizar o que a gente tem de bom. Pois é, já com isso já é quase 10h30, são 10h26min, amanhã já é sexta, viu, gente? Eba, ixi, amanhã está lotado de eventos e de coisa. Amanhã a gente fala aqui. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, gente, a JTM Magazine está na banca, vai lá comprar 20 reais só, ajuda a gente a pagar as contas, tá lá a revista cheia de assunto legal, pra vocês lerem. É isso aí, gente, vamos lá na técnica de som, cuidando da sonoplastia aqui da edição de imagens do nosso Facebook e do nosso YouTube. Está Fernando Augusto, a produção é de Luiz Henrique, Rafael Amassa, Bruno Campos, Larissa Prata, Ceabote e a supervisão geral é de Luiz Ceabote Neto. Você vai ficar agora com o Manhã JM até o meio-dia, ao meio-dia tem, olha, vai falar em Manhã JM, o Francivaldo Pereira é lá de Goiânia, tá pedindo pra tocar a música aqui, Menina Bonita, com o cantor Caco Moura, tá? Então anota aí. É, a gente vai procurar. É, o JC Duran vai procurar isso aqui pra você, viu? Francivaldo Pereira Abrito, tá bom? E ao meio-dia tem Paulo Garcia e Mousa Júnior no De Frente Pra Notícia, tá? Fique ligado, bom dia! Bom dia! Olá, ouvinte, eu sou o Rivaldo Machado Borges Júnior, presidente da ABCZ, e quero te convidar para estar junto comigo na abertura oficial da Exposebu 2022. Nossa cerimônia acontece neste sábado, a partir das 10 da manhã, com a presença de importantes autoridades políticas, como o presidente da...